Bem, então, vamos tratar hoje de um tema que eu chamaria de pós-monolinguismo, dentro do âmbito da internacionalização, que é um tema, como sempre, muito atual e demandado nas universidades públicas. E eu queria referir, então, que é um dos temas relevantes da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, que eu coordeno com sede aqui na UFSC, e que tem sete eixos de trabalho. Multilinguismo e internacionalização, multilinguismo e mediação intercultural, multilinguismo e ensino de línguas, multilinguismo, tradução e acessibilidade, multilinguismo, economia e direitos linguísticos, multilinguismo e tecnologias da informação e comunicação, e, finalmente, multilinguismo, fronteiras e diásporas, um tema muito importante em Santa Maria. A professora Eliana tem um trabalho nessa área e, recentemente, a Federal de Santa Maria também criou uma Cátedra da Unesco nesta área. A Cátedra, como vocês sabem, uma Cátedra Unesco é uma rede de universidades. No nosso caso, nós somos 25 instituições em 14 países que compartilham, então, uma pauta de pesquisa e geram entre si, nós mesmos, internacionalização, na medida em que coorientamos, em que geramos a mobilidade acadêmica e uma série de produtos dessa rede de trabalho. O número um, o eixo número um, é exatamente multilinguismo e internacionalização. A Cátedra se orienta pelas recomendações concernentes à promoção e ao uso do multilinguismo e o acesso universal ao ciberespaço. É o mais importante documento sobre o multilinguismo da Unesco. Está relacionado com o IFAP, que é o Programa Informação para Todos, de 2003. E cada Cátedra se orienta, então, para determinados setores da documentação da Unesco e visa, claro, cooperar com esta grande organização internacional que reúne 195 países, Estados-membros, entre eles o Brasil. Nosso objetivo é discutir elementos, provocar uma discussão, espero que vocês tenham bastante perguntas para a gente discutir depois, sobre o que seria uma pauta pós-monolíngue para a internacionalização da universidade em época de ensino remoto. Anotem aqui, ensino remoto. Nós vamos voltar a isso. Estamos falando de que contexto? Estamos falando do sexto maior sistema universitário do mundo, o do Brasil, com aproximadamente 4,3 milhões de estudantes. Aqui nós vemos que, antes do Brasil, estão a China, a Índia, os Estados Unidos, a Rússia e a Indonésia, com um número ainda maior de alunos. E esses sistemas são grandemente monolínguos. Assim, grande parte do sistema universitário norte-americano funciona só em inglês. Grande parte do sistema universitário da Rússia é monolínguo em russo, como nós também, grandemente, somos monolínguos em português. Isso tem lá as suas consequências. Eu gostaria de começar discutindo quatro conceitos, ou, na verdade, nós vamos discutir esses conceitos, e vamos conversar sobre o tema a partir deles. Internacionalização, depois, plicis, que é política e planejamento linguístico para a ciência e o ensino superior, uma parte da política linguística. Os conceitos de mundo multipolar e mundo pós-ocidental. E o conceito mesmo de pós-monolinguismo, que eu gostaria de introduzir nessa discussão. Então, vamos ao primeiro caso. Internacionalização implica em vários setores de atividades, não é só a mobilidade acadêmica, não é só a mobilidade de professores e alunos, não são só as cotutelas e os diplomas compartilhados, mas ainda a produção científica comum, as publicações internacionais, uma série de fatores. Se nós pegarmos um deles, que é a mobilidade acadêmica, só para exemplificar, porque não temos tempo de falar de todos, vamos ver alguns números. Então, em primeiro lugar, podemos observar que o número de estudantes no mundo cresce a uma velocidade muito grande. Tínhamos apenas 50 milhões de estudantes em 1990. No ano passado, eram 200 milhões antes da pandemia. E devemos chegar a uma cifra, em 2035, de 300 milhões de estudantes. Com uma mobilidade internacional de 5,5 milhões por ano, o que implica pouco mais de 2,5% dos estudantes que têm, então, a possibilidade de uma mobilidade internacional. E esse é um ramo econômico que movimenta aproximadamente 1 bilhão e 230 milhões de dólares em bolsas de estudo, se tomarmos os dados das Nações Unidas em 2016. Aqui vemos, então, como é que essa mobilidade estudantil foi crescendo de 2011 até 2016, passando de 3,9 milhões para 4,8 milhões. como número de alunos, então, na mobilidade. E, para quem se interessar, a Unesco tem um atlas da mobilidade estudantil no mundo, o Global Flow of Tertiary Level Students, que permite a visualização por país. Então, nós podemos pegar o mapa do Brasil e ver para quais países o Brasil manda alunos. vejam as setas mais grossas, Estados Unidos, Argentina e Portugal, mas também França, também Austrália. E poderíamos pegar o mapa reverso, que é de que países vem a mobilidade acadêmica para o Brasil. Isso permite vários estudos e permitiria fazer um planejamento estratégico da mobilidade para a internacionalização. A internacionalização universitária está inserida num movimento maior da globalização. Em 2017, houve ou encontravam-se 258 milhões de imigrantes internacionais fora dos seus países de origem, dos quais 26 milhões de refugiados. Ou seja, 10% dos migrantes internacionais são refugiados. Mas ainda, além de imigrantes econômicos, empresários e trabalhadores que vão trabalhar em outros países, e que são grandemente concentrados em 20 países, que concentram 80% da migração, e dos refugiados, que então variam de região para região, conforme as guerras, ou as pandemias, ou os problemas de cada região, há também a internacionalização do turismo. Em 2015, houve 1,184 bilhões de viagens ao exterior para turismo, sendo que a Europa recebeu de longe o maior número de turistas, mais de 600 milhões de turistas. E dentro desse movimento se insere a mobilidade acadêmica, tudo fazendo com que os espaços nacionais sejam mais e mais multilingües. A internacionalização, no entanto, aparece como um desafio para as universidades, ao lado de outros desafios. Ela não está sozinha, e não quer me parecer que seja contraditória, mas antes, complementar a estes desafios. Que desafios são esses? Nós temos, por um lado, o desafio da inclusão. A universidade precisa incluir setores, classes sociais, minorias, que estavam até agora excluídas da universidade, como indígenas, como negros, como oriundos das classes mais desfavorecidas, oriundos da escola pública. A universidade tem ainda como desafio a interiorização, isto é, tirar os seus cursos, fundamentalmente das capitais ou das grandes cidades, levar os seus cursos para novas regiões, favorecer o desenvolvimento regional, através da sua atividade. E também o desafio da nacionalização, que, digamos assim, o Enem é uma pedra importante nesse processo, porque as nossas universidades, apesar de federais, tiveram sempre, prioritariamente, um caráter regional. Recebiam alunos das suas regiões, e o Enem e outros instrumentos permitem que elas passem a atuar de maneira mais nacional, recebendo alunos de mais longe, e permitindo, portanto, um trânsito de informação, de projetos, de recursos, entre as grandes regiões do Brasil. Inclusão, interiorização e nacionalização foram atacadas pelas nossas universidades desde o início desse século, pelo menos de uma maneira bastante decidida, e a internacionalização é uma face também desse processo, que então é um processo de expansão e complexificação da atuação da universidade na sociedade. Como é que a universidade se enraíza diferentemente, se enraíza melhor na sociedade. Exemplo disso é que, como essa matéria do El País mostra, pela primeira vez temos uma maioria de negros nas universidades públicas do Brasil, por uma série de mecanismos de inclusão, correspondendo, assim, ao que acontece na sociedade, de modo geral, onde o que o IBGE chama de não-brancos já constitui uma maioria. Além de tudo isso, temos ainda um outro desafio, que é o desafio de fazer com que a universidade tenha um número representativo de jovens de 18 a 24 anos no seu bojo, isto é, nós somos um país com muito poucos estudantes, estamos muito aquém dos 33% de inclusão de jovens dessa faixa etária, e só atingiríamos a meta dos 33% em 2029, se mantidos os ritmos de crescimento até 2010, mas como esse ritmo não se mantém, nós agora já postergamos a meta de 33% para 2037, o que tem relação com a queda de recursos investidos nas universidades federais, como podemos ver nesse gráfico, em que nós nos encontramos agora num grau muito menor de investimento do que tínhamos a partir de 2010, na verdade, estamos agora retrocedendo ao que tínhamos de investimento por volta de 2007, que tem consequências para a inclusão, para a interiorização, para a nacionalização e para a internacionalização da universidade. Alguém pode dizer precisamos de todas as vagas das nossas universidades para os nossos próprios estudantes, então por que queremos estudantes estrangeiros? Nós não somos como as universidades europeias que cobram, que têm nos estudantes estrangeiros uma fonte de receita, as propinas, como são chamadas em outros países, mas o estudante estrangeiro supostamente tiraria a vaga de um estudante brasileiro. Bom, a internacionalização não é apenas um número de vagas na mobilidade acadêmica e valeria a pena discutirmos o que tem acontecido com as federais em que alguma tendência de queda na procura de vagas surge em função do empobrecimento da nossa população nos últimos anos, em função do sucateamento da oferta de vagas para profissionais formados em um país que se desindustrializa, que volta a ser exportador de commodities agrícolas e, portanto, gera menos empregos para engenheiros, para todo tipo de profissional e é lógico, então, que isso reflita na procura pelos cursos universitários. Convém ainda ressaltar que, quando estamos falando em internacionalização, há graus diferentes de internacionalização. Nós estamos aqui arranhando a primeira categoria internacional que se define basicamente por ser uma empresa doméstica. Nossas empresas, isto é, nossas universidades, são empresas domésticas e desenvolvem os seus produtos para o mercado interno. Assim, os nossos cursos de graduação, de pós-graduação, os nossos projetos são grandemente focados no Brasil. Quase toda a nossa pesquisa é feita sobre o Brasil, para o Brasil. Portanto, podemos dizer que a internacionalização é marginal neste grau de internacionalização que nós temos no momento. E isso tem reflexo nas línguas também. Graus mais avançados de internacionalização implica, por exemplo, se nós compararmos o Brasil, as universidades brasileiras com certas universidades chinesas que têm campi em Singapura ou com certas universidades americanas que têm campi na Itália ou na Turquia ou no Egito. Nós vemos que há exatamente uma gradação. E a pergunta é como e se queremos ampliar esse grau de internacionalização e o que deveríamos fazer. Então, aqui eu fecho a primeira discussão sobre o conceito de internacionalização. Vamos agora ao segundo conceito, que é um conceito que nós temos usado para definir a área da política linguística especificamente focada no interesse por estudar as línguas da ciência e as línguas na educação superior. aqui na pós-graduação em linguística da UFSC já tivemos oportunidade de ter teses de doutorado na área e atualmente temos mais três teses de doutorado em plices que exploram e permitem que tenhamos uma visão cada vez mais sofisticada do que acontece com as línguas no ensino superior. São perguntas para plices qual é o lugar a ser atribuído às línguas e aos mercados linguísticos no planejamento da política científica e educacional de que forma as línguas são um fator estratégico para as políticas de internacionalização para a geração de soluções para problemas locais que precisam de validação global ou seja que precisam ser trabalhadas em ambientes internacionais e multilínguas ou que tipo de satisfação traz para uma comunidade linguística o fato de ser a sua língua uma língua da ciência e do ensino superior a maioria das línguas do mundo não tem um sistema universitário que trabalha nelas das 7 mil línguas do mundo talvez nós não tenhamos 60 línguas que tenham sistemas universitários e finalmente em que sentido a produção da ciência depende ou precisa para a sua eficácia das línguas ou tradições linguísticas em particular nosso colega Rainer Henrique Hamel do México que também pesquisa na área de Plícias sempre faz essa pergunta e dá o exemplo será que Foucault ou será que Habermas teriam produzido o que produziram se em vez de terem escrito em francês e alemão respectivamente tivessem que ter escrito em inglês então podemos ver que Plícias é uma área estratégica porque a ciência é o motor de crescimento e o motor geopolítico da atualidade em especial no capitalismo contemporâneo porque nessa sociedade do conhecimento em que nós vivemos em que ter a liderança tecnológica permite ter a liderança geopolítica nessa sociedade a língua é um fator de produção a língua a produção e o consumo são língua intensivos elas dependem da língua sem língua não há produção porque o bem imaterial digitalizável que é produzido é totalmente linguístico a internacionalização exige multilinguismo porque esta mercadoria estou usando aqui termos capitalistas exatamente essa mercadoria imaterial ela exige a localização dos produtos e força a deslocalização da produção a produção ocorre em vários lugares do mundo mas depois é preciso localizar o produto nos mercados linguísticos particulares então gera um jogo entre deslocalização da produção e localização dos produtos e obviamente a universidade é a principal unidade da produção de CIT ciência e tecnologia e a valorização da pesquisa é a possibilidade de nós participarmos neste mercado da ciência terceiro conceito mundo multipolar ou pós-ocidental tem a ver com o fato que se estamos falando em internacionalização não podemos desconhecer o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer nesta próxima década na qual vamos entrar daqui a dois meses três meses um mundo que saiu de um mundo unipolar como tivemos depois do fim da guerra fria na década de 90 com o predomínio dos Estados Unidos e dos seus parceiros ocidentais da chamada comunidade transatlântica em direção a um mundo cada vez mais multipolar cuja energia de ação multipolar provém especialmente da Rússia e da China crescentemente da China esse mundo multipolar com uma competição entre dois polos geopolíticos gera um rearranjo geral dos sistemas de relações externas de todos os países e quem acompanha nossa política externa sabe que nós demos uma guinada de uma estratégia de apoio ao mundo multipolar em que nós participávamos do Mercosul com muita presença nós participávamos da Unasul da União das Nações Sul-americanas mas também dos BRICS e outras entidades multilaterais nós passamos a um alinhamento automático com os Estados Unidos então essa definição de mundo multipolar soma-se soma-se a ela a outra que é a definição de um mundo pós-ocidental porque pela primeira vez em 500 anos Oliver Stünkel professor da USP tem esse livro sobre o mundo pós-ocidental pela primeira vez em 500 anos a liderança do mundo não está passando de um país ocidental para outro país ocidental nós tivemos desde 1500 lideranças de Portugal depois da Espanha depois da França depois da Inglaterra depois dos Estados Unidos sempre dentro do bloco ocidental e agora a liderança passa para a China que está fora desse bloco ocidental isso gera um rearranjo geopolítico de dimensões gigantescas é um estremecimento geopolítico e a China com isso o que faz é retornar a uma posição dominante que teve durante séculos no passado basta lembrar que a China tinha cerca de 20% do PIB do mundo em 1800 depois caiu para apenas 4% do PIB em 1900 em função dos ataques europeus do cerco que ela sofreu das potências imperiais europeias e agora a China já está de novo praticamente com 21% do PIB do mundo com tendências a aumentar então que mundo é esse e como é que a nossa internacionalização precisa estar consciente destas mudanças profundas na geopolítica mundial para podermos fazer algum tipo de plano estratégico e não ficarmos à mercê simplesmente dos mercados da internacionalização esse mapa é muito explícito quanto a isso é o mapa do Nicholas Spikemans de 1904 que formulou as máximas da geopolítica vejam lá uma mancha escura chamada Heartland ou centro da terra o Coreland que é o centro da Eurásia na teoria dele lá de 1904 quem dominar o centro da Eurásia domina a Eurásia e quem dominar a Eurásia domina as ilhas do mundo que é a ilha América a ilha África e a ilha Oceania portanto uma política de contenção do domínio da Eurásia passa pela teoria do Rimland das terras periféricas isto é um cerco ao centro da Eurásia é uma forma de bloquear o controle da Eurásia esse é um mapa que tenta explicar um pouco o que está em jogo nesse momento o controle da Eurásia através de uma aliança China Rússia e o controle da Rimland pelo cerco à Eurásia pela potência dominante desse momento que é os Estados Unidos todo o resto da produção militar econômica e também científica portanto se orienta para esse conflito esse conflito não é externo aquilo que nós fazemos na internacionalização vamos ao último conceito o conceito de pós monolinguismo para isso talvez seja interessante citar os chamados macro orientadores para as políticas linguísticas no século XXI que eu diria que são três três questões fundamentais das políticas linguísticas hoje primeiro é a internacionalização das comunidades linguísticas inclusive acadêmicas a globalização destas comunidades as línguas vão se desterritorializando e reterritorializando em outros territórios criando territórios reticulares a segunda é a digitalização das línguas a revolução digital das línguas as tecnologias de informação e comunicação e o que tem sido chamado de indústrias da língua que tem permitido um multilinguismo baseado na tradução eletrônica na correção nos corretores automáticos nos sintetizadores de voz nos leitores eletrônicos nos corretores ortográficos nos sumarizadores em toda uma série de tecnologias baseado nos corporalinguísticos produzidos pelo processamento da linguagem natural esta área da informática que nós podemos dizer que está no centro da linguística do século XXI e tudo isso passa por uma valorização da própria política linguística porque implica numa gestão do multilinguismo então lá por 2007 quando eu escrevi o prefácio do livro do Calvé Políticas Linguísticas que foi publicado no Brasil foi talvez a primeira introdução à política linguística no país eu dizia que estava em curso uma viragem ou uma virada político-linguística em função destes indicadores e de fato hoje nós vemos o crescimento que a área de política linguística teve e como muitos pesquisadores passaram a atuar nessa área enriquecendo a área e a sua terminologia isso implica também em admitir que a língua é vista cada vez mais como um recurso nós superamos assim a ideia de que as línguas são problemas como Getúlio Vargas ainda concebia quando reprimiu o alemão o italiano o japonês as línguas indígenas no tempo do Estado Novo eu sempre lembro que a minha universidade a UFSC é a única universidade do Brasil que nasceu de um campo de concentração o campo de concentração da Trindade que teve como internos 525 brasileiros de origem alemã acusados e nunca julgados muitos deles por terem falado alemão então a língua era um problema eliminar a língua era a solução depois a língua foi vista como um direito vamos pegar o caso de Libras ou da educação indígena a admissão de que há um direito linguístico ideia em crescimento no país e até concebermos hoje cada vez mais que as línguas são recursos que elas são recursos de várias ordens e que nós devemos exatamente utilizá-las como recursos mas nós vemos na área de plices na área de política e planificação ou planejamento linguístico na ciência e na educação superior duas tendências aparentemente contraditórias nós vemos todo esse multilinguismo crescendo na internet nas migrações e outra tendência que vemos ocorrer é pelo incremento do monolinguismo em inglês na produção científica em especial nos artigos de revistas científicas indexadas em certas bases que nós poderíamos chamar de English Only Policies políticas de só inglês ou seja uma política de substituição de um monolinguismo o monolinguismo em português por outro o monolinguismo em inglês isso é percebido em muitos contextos e vejam que interessante que agora que o Reino Unido vai sair da Europa com a sua legislação linguística bem desenvolvida e o seu multilinguismo bem regulamentado o Reino Unido vai ficar sozinho o British Council fez um estudo encomendado pelo governo britânico sobre as línguas que o Reino Unido vai precisar para se tornar uma nação verdadeiramente global ou como o Reino Unido terá que superar o desafio do monolinguismo em inglês porque o British Council avalia que o monolinguismo em inglês prejudicará prejudica já o Reino Unido e portanto o Reino Unido terá que fazer uma política multilingüe então enquanto enquanto aqui e em outros contextos alguns apostam no monolinguismo em inglês como solução para a internacionalização o próprio Reino Unido aposta na direção oposta e o estudo que é baseado em 12 critérios mostra que o espanhol será a língua mais importante nessa internacionalização seguida pelo mandarim pelo francês em terceiro lugar pelo árabe em quarto lugar e pelo alemão em quinto lugar o português também surge nessa lista um pouco mais atrás na escala do British Council temos que considerar então ao mesmo tempo que a proporção da presença do inglês na internet é decrescente o inglês já teve mais de 90% da internet nos anos 90 e hoje o inglês tem pouco mais de 25% esses são dados do STATS que é uma das poucas empresas que fazem esse tipo de estudo o chinês já chega lá a quase 20% espanhol 8% português e espanhol juntos 12% o que é a metade da internet em inglês e praticamente todas essas línguas tem um crescimento maior do que o inglês na internet o árabe que é a língua que mais cresce na internet teve um crescimento desde 2000 na ordem de 6.000% o português na ordem de 2.500% enquanto o inglês teve um crescimento da ordem de 550% se vocês olharem também na escala outro a última barra do slide que vocês veem 23% da internet em outras línguas se referem a cerca de 240 línguas que tem uma presença forte na internet segundo Pimenta e Prado que fizeram um estudo sobre qual é a presença das línguas na internet então as outras línguas também tem crescido a um ritmo importante embora mais de mais de 6.000 línguas tenham uma presença marginal na internet e isso traz risco do seu desaparecimento ainda um dado interessante para a nossa reflexão é que em 2016 a China passou a ter mais artigos científicos publicados que os Estados Unidos naquele ano a China publicou mais de 420 mil trabalhos de pesquisa contra 409 mil trabalhos dos Estados Unidos criando preocupação em ciência e engenharia por uma China cada vez mais competitiva nas palavras da vice-presidente de pesquisa do MIT aqui a fonte é a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos é claro que a China publica uma parte importante dos seus trabalhos também em inglês mas uma grande parte desses trabalhos são publicados em chinês em revistas próprias e isso também aumenta a disponibilidade de ciência em outras línguas finalmente nesse item eu queria citar que o Brasil tem publicado mais de 70 mil artigos científicos por ano e é com isso o 15º país do mundo em produção da ciência nós fizemos um estudo com a base Cielo publicado em 2017 com mais de 160 mil artigos científicos em várias áreas e o Brasil só tem uma área na base Cielo que publica mais em inglês do que em português que é a área médica e de biologia na área de ciências humanas por exemplo cerca de 80% dos artigos são em português e 16% em inglês e 4% em espanhol mostrando a presença importante do português na nossa produção científica ainda dados importantes para a nossa planificação segundo o INEP a maioria dos estudantes estrangeiros que vem ao Brasil vem de A países hispanófonos da América 45% segundo lugar países alunos de países lusófonos e francófonos da África caboverdianos angolanos então vemos aqui que a língua portuguesa é um atrativo para a vinda desses alunos estrangeiros e no entanto a gente vê ao mesmo tempo que apesar dos dados muitas universidades propõem centralmente a oferta de disciplinas em inglês como solução para a internacionalização e não percebe a potência da internacionalização em português ou mesmo em espanhol em casos como esse ainda nessa sequência de dados o português e o espanhol são das poucas línguas em que a produção científica continua crescendo enquanto que a produção científica em línguas como o alemão o italiano ou o japonês é decrescente ou russo por quê? por causa da expansão do monolinguismo em inglês em um estudo recente feito na Alemanha os alemães vão começando a abrir mão da publicação em alemão porque a citação dos seus trabalhos quando feito em inglês quando o trabalho escrito em inglês é maior do que em alemão então a produção italiana vai minguando até chegar ao grau das línguas das línguas escandinavas ou da Holanda que quase não tem mais produção científica na sua própria língua vai havendo uma perda do âmbito de uso das suas línguas mas nós não devemos esquecer que na nova economia globalizada nós estamos falando de mercados e cada língua é um mercado portanto se nós estamos falando de globalização precisamos pensar como eu propus nesse texto de 2010 o lugar das línguas a América do Sul e os mercados linguísticos da nova economia na nova economia que o que as empresas multinacionais fazem é tomar conhecimento e tirar conclusões do fato de que cada mercado linguístico produz o seu próprio lucro estou aqui usando deliberadamente um linguajar capitalista por isso que a Google que trabalha em mais de 70 línguas tem lucro em cada um dos mercados linguísticos o lucro que ela obtém em português ela não pode obter em inglês se ela expandisse indefinidamente o investimento dela em inglês ainda assim ele seria menor do que todo o lucro que ela pode obter trabalhando em 70 línguas isso também é visualizado por entidades sem fins lucrativos como a Wikipédia que hoje trabalha em 248 línguas a Wikipédia permite que cada comunidade linguística crie a enciclopédia na sua língua e obviamente então a Wikipédia é o instrumento mais multilingüe do mundo e todos se beneficiam desse trânsito de conhecimento entre os mercados linguísticos para chegar a estes mercados são necessários instrumentos em múltiplos canais para que todas as línguas possam funcionar ao mesmo tempo por exemplo eu estou aqui fazendo uma palestra em português só me escuta quem sabe português se nós tivéssemos estratégias de interpretação de legendagem que podem ser obtidas automaticamente ou não imediatamente essa palestra estaria atingido três, quatro, cinco mercados linguísticos e portanto colocando em contato cinco, seis comunidades linguísticas num diálogo sobre a ciência e a internacionalização por isso é muito importante para nós o conceito de mercado de línguas e a concepção de que cada língua é em si um mercado e que eu saber inglês não permite que eu acesse o mercado da Rússia ou o mercado do Brasil ou o mercado do Paraguai ou o mercado de outro país não anglófono um mercado os mercados estão organizados entre si Calvé propõe uma teoria orbital das línguas mas essas hierarquias entre níveis centrais hipercentrais supercentrais ela pode ser historicamente modificável por meio de movimentos geopolíticos como alianças horizontais entre línguas por exemplo é o que a organização dos estados ibero-americanos a OEI tem proposto nos últimos dois, três anos uma aliança bilíngue entre o português e o espanhol um pouco no sentido do que o Brasil e os países do Mercosul faziam de 2005 a 2016 no projeto de escolas interculturais bilíngues de fronteira que pretendia formar cidadãos bilíngues do Mercosul e que foi encerrado pelo governo Temer em 2016 daí o perigo desta ideologia que aposta num mercado linguístico crescentemente monolíngue inglês este mercado monolíngue inglês vai nos dar acesso apenas a um tipo de circuito internacional desabilitando pela via da invisibilidade a produção científica em canais independentes nacionais regionais e focado em agendas próprias fazendo com que a gente importe agendas de pesquisa que não são as nossas cooptação de cientistas e universidades para os interesses de pesquisa dos países ou grupos econômicos hegemônicos nós viramos uma espécie de serviçais para preparar pesquisas no mundo todo que vão ser apropriadas de maneira privada é a crítica por exemplo que os países europeus como a Alemanha tem feito aos grandes conglomerados da publicação científica privados como a editora Elsevier que é a maior editora do mundo que concentra o lucro que é obtido a partir do financiamento público da pesquisa do financiamento público das universidades do financiamento público até o pagamento da publicação esse mercado crescentemente monolíngua e inglês provoca um controle sobre a produção a circulação e o consumo da ciência e do conhecimento que retira a nossa capacidade de planejamento estratégico e claro em última análise concentra o lucro científico em alguns países de língua inglesa que nós poderíamos chamar de The Five Eyes Os Cinco Olhos essa é uma expressão é uma brincadeira porque Five Eyes é a aliança dos serviços secretos dos Estados Unidos Inglaterra Canadá Austrália e Nova Zelândia para criar um sistema mundial de espionagem mas tem sido usado em contexto de relações internacionais para tratar destes países anglófonos que eu acabei de citar The Five Eyes vocês podem procurar esse conceito até na Wikipedia vem uma boa definição do que são os Five Eyes por isso eu tenho proposto uma metodologia aqui para a nossa discussão a parte central da minha exposição uma metodologia para o pós-monolinguismo que eu chamei de metodologia L6 até propus essa metodologia numa conferência e numa discussão na Universidade Federal de Juiz de Fora que foi bem interessante então basicamente o pressuposto aqui para nós irmos concluindo é que nós não enxergamos as línguas que estão ao nosso dispor nós não usamos as línguas como recurso nós precisamos de uma política para dar visibilidade e para criar usos para as línguas que estão ao nosso dispor e passam despercebidas do nosso planejamento estratégico então primeira pergunta que línguas são faladas na Universidade e no seu entorno se nós perguntarmos isso para a gestão da Universidade normalmente a Universidade não sabe então eu tenho uma doutoranda que faz uma pesquisa sobre por exemplo que línguas os estudantes estrangeiros da Federal de Santa Catarina falam nós temos 450 estudantes estrangeiros 1% dos estudantes da Universidade são estrangeiros que línguas eles falam o que eles fazem com essas línguas como é que nós aproveitamos essas línguas o iorubá o guarani o espanhol o francês todas essas línguas que os estudantes falam nós aproveitamos e no nosso entorno quais são as situações multilingües que envolvem a nossa cidade a nossa região o nosso estado Santa Catarina que é um dos estados mais multilingües do Brasil segunda pergunta que línguas são usadas pela universidade a universidade usa outras línguas ou usa só o português usa por exemplo outras línguas para fazer para divulgação dos seus cursos de pós-graduação quantas línguas como é feito isso eu estive numa licença capacitação na Universidade Stellenbosch na África do Sul e justamente eles tinham um escritório de política linguística pensando como é que as línguas seriam usadas para informação dos alunos seriam usadas para atrair docentes e docentes seriam usadas na própria burocracia então como as línguas são usadas na universidade terceira pergunta que línguas são ensinadas na universidade e em que contexto se nós olharmos para muitas universidades volto a minha como um exemplo as nossas universidades ensinam apenas línguas europeias estrangeiras ensinam inglês alemão francês espanhol talvez italiano pouquíssimas universidades ensinam mandarim ensinam guarani língua oficial do Paraguai ou ensinam russo ou outra língua qualquer então como é que digamos o leque de ensino de línguas permite pensar no pós-monolinguismo e nas estratégias que nós vamos desenvolver quarta pergunta que línguas são pesquisadas na universidade uma coisa é ensinar outra é pesquisar outra é usar então aqui estou falando das pesquisas da universidade que as pesquisas criam capacidade instalada para uma série de atuações cinco que línguas são equipadas pela universidade equipagem de línguas é uma área contemporânea da política linguística de plices sobretudo isto é em que medida as nossas engenharias e a nossa informática está criando córpora específicos para o processamento de linguagem natural em que medida nossas faculdades de letras estão interagindo com as engenharias nessa época de criação de tradutores eletrônicos corretores ortográficos e uma série de equipamentos como é que os nossos alunos saem com essa capacidade da universidade eu lembro que uma das parceiras da cátedra que é a UNB tem um curso de graduação muito original chamado bacharelado em línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo no ciberespaço cujo professor de referência foi o professor Cláudio é o professor Cláudio Menezes que é o coordenador da nossa cátedra da UNB esse curso de letras ensina três línguas estrangeiras ao mesmo tempo inglês, francês e espanhol e 50% do tempo do currículo é destinado ao aprendizado de TICS tecnologias de informação e comunicação de tal maneira que os alunos de letras possam sair manejando o que seria uma linguística do século XXI e trabalhando com quatro línguas o inglês o francês espanhol e português e finalmente quais estratégias de cooperação ocorrem em que línguas se nós mapearmos as nossas estratégias de cooperação o que nós vamos ter como resultado só mapear as estratégias de cooperação e ver os usos que os vários convênios e as várias circulações tem permitido já daria uma belíssima tese de doutorado muito bem eu queria finalizando aqui os últimos minutinhos trazer além dessa metodologia para a nossa discussão um caso que está acontecendo nesse momento aqui na UFSC que está relacionado com o ensino remoto porque o ensino remoto abre muitas possibilidades para a internacionalização e para o pós-monolinguismo e o exemplo que eu vou dar de uma disciplina que nesse momento eu compartilho com a professora Edileise Mendes da Federal da Bahia que é especialista em português como língua estrangeira e que começou em março de forma presencial na pós-graduação em linguística da UFSC com apenas 10 alunos interrompemos a disciplina até setembro por conta da pandemia dia 1º de setembro a disciplina arrancou de novo com novas possibilidades de matrícula o que eu pensei como estratégia então nós tínhamos só 10 alunos o curso vai ser dado todo remoto então abrimos novamente as matrículas mais 30 vagas mas fizemos publicidade dessa disciplina no exterior divulgando fortemente nas nossas redes de colaboração no exterior e o nosso curso foi publicado no Facebook da Embaixada Brasileira em Moscou por exemplo qual foi o resultado dessa divulgação em vez de 10 alunos temos hoje 40 alunos desses alunos 17 são estrangeiros é a primeira vez que eu tenho alunos estrangeiros não residentes no Brasil participando normalmente de uma disciplina corriqueira da universidade desses 17 10 são da Federação Rus um é do Cazaquistão um é de Angola um é de Portugal e o restante é da Argentina portanto são falantes de várias línguas se interessam por português como língua estrangeira não é uma disciplina de língua é uma disciplina sobre português como língua estrangeira como área de atuação e logo em seguida tentei fazer o mesmo na graduação na disciplina de sociolinguística houve 7 alunos estrangeiros interessados da República Dominicana da Argentina de Portugal mas eles não puderam se matricular porque a universidade exige para a graduação CPF que é um documento que só brasileiros têm então eu tive que criar uma página separada os alunos estrangeiros podem ter acesso ao Moodle da universidade mas não podem interagir com o Moodle e procurei uma reunião com a nossa chefia de departamento e a Secretaria de Assuntos Internacionais que já resolveu esse problema para o semestre que vem agregando ao CPF outros documentos como passaporte ou como carteiras de identidade para permitir que as disciplinas corriqueiras da UFSC possam ser frequentadas por alunos estrangeiros não residentes numa categoria chamada estudantes internacionais ora eu estou trazendo este exemplo porque isso muda tudo para a internacionalização isso permite ver então que se há 55 milhões de falantes de português fora do Brasil o nosso mercado para as nossas disciplinas imediatamente se amplia muito vamos tomar o caso da Federal de Santa Maria a Federal de Santa Maria tem 226 cursos pelo que eu vi na página ontem isso significa certamente centenas de disciplinas de graduação e de pós-graduação oferecidas a cada semestre se cada disciplina dessas abrir uma categoria para aluno internacional e tiver 4, 5 alunos estrangeiros não residentes que usam e que sabem o português lá nos seus contextos imediatamente o português se torna uma grande língua de internacionalização em várias áreas e permite ao nosso estudante local também conviver com pessoas de outros países escutar as suas preocupações conhecer os seus afazeres as suas bibliografias etc fora que isso permite é claro dar cursos em rede com participação de professores de várias instituições então nós estamos aqui me parece no momento de inflexão para uma realidade pós-monolíngue em que a própria presença do português como língua internacional como língua de internacionalização no contexto multilingue de outras realidades amplia essa noção de pós-monolíngue eu trouxe aqui dois quadros contrastando o que seria uma cena da UFSC antes da pandemia em 2019 com os estudantes na biblioteca e a cena da nossa aula no Moodle nesse ano de 2020 e com as ferramentas digitais do ensino remoto internacionalizar-se com a língua própria significa agregar valor ao processo de internacionalização inserir-se como agente e não só como cliente subordinado nos processos bi e multilaterais permite abrir o acesso a uma diversidade de línguas com vistas à internacionalização e a resguardar-se da posição de cliente ampliando a capacidade de tomada de decisões vemos assim uma espécie de evolução para estados pós-nacionais aqui eu estou indo um pouco mais longe comparando esses estados pós-nacionais com hubs aeroportuários aqueles aeroportos que distribuem voos que recebem voos de todo o mundo e os distribuem para tantos outros destinos também os novos países geridos por estados pós-nacionais com uma cidadania cada vez mais multilingue e transitória como se vê nas grandes cidades do mundo conectados às suas comunidades linguísticas espalhadas pelo mundo em territórios reticulares isto é em redes criam relações conhecimento e valor por meio das línguas isso permite uma reinvenção das identidades nacionais reconhecendo populações de diversas línguas culturas e origens e mantendo essas populações no país aproveitando o seu cosmopolitismo portanto na nossa função de formar cidadãos as universidades precisam estabelecer as suas redes de pesquisa a sua produção e o consumo do conhecimento de tal modo que antecipem soluções para essas novas realidades que o ensino remoto de repente nos traz para muito mais perto por uma ciência pós monolíngua então implica em utilizar maximamente os recursos linguísticos instalados mas isso exige que a gente tenha instrumentos para enxergar esses recursos na maioria dos casos nós não enxergamos exigiria de nós uma circulação máxima entre comunidades linguísticas e uma epistemologia que inclua a diversidade das experiências humanas porque afinal de contas o multilinguismo só aparece como atraso onde as línguas foram interditadas como instrumento de produção intelectual e simbólica e formulação de estratégias de futuro como nos países coloniais nos processos coloniais mas o multilinguismo aparece como avanço onde as línguas foram promovidas a instrumentos de produção intelectual e simbólica e formulação de estratégias para o futuro da sociedade agradeço assim a atenção espero que vocês tenham gostado e que tenham bastante perguntas e vamos a elas obrigado